Fala galera, fala meus amigos, tudo bem com vocês? Essa semana eu estou trabalhando na Ampero Stomp 2, uma pedaleira bem interessante que eu nunca tinha mexido Essa pedaleira é do cliente Mibson que mandou para mim para consultoria e customização de timbres E eu estou montando os timbres conforme o tempo vai permitindo que é corrido E eu queria mostrar para vocês já um timbre que vai fazer parte do novo pack para Ampero Esse é um timbre de worship, onde eu consegui colocar nas configurações dela alguns estágios no mesmo preset Porque ela tem o lança do modo stomp que é interessante Então eu tenho o timbre primeiro estágio de worship, aí eu tenho no primeiro botão um segundo estágio onde eu tenho mais saturação E aqui nesse botão, no segundo, eu coloquei uma função onde eu consigo dobrar o delay e deixar o delay mais em protagonismo Bem interessante, eu mesmo uso bastante esse recurso de delay no worship, acho que fica bem legal para performance E esse pedal ficou para tap tempo, está bem interessante o preset, olha que legal galera Vou tocar aqui para vocês um pouquinho E aqui nesse botão, eu tenho um pouco de tempo, acho que fica bem legal para você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL